Música Uma sociedade de heróis e vilões Onde heróis sempre vencerão Dessa vez eles que perderão Os papéis aqui se inverterão Na cidade destruição Heróis caçados por vilões Agora fora das prisões E o líder deles quer o meu poder tomar Meus amigos da UAE Por favor leiam essa carta O alforal é algo que em geração se passa Diamante eu recebi Agora o 4-1 me caça E para os proteger a UAE Vou abandonar Vejo meu sensor de perigo apitar De contra outra vez muscular Tantos prédios na cidade é desabar Mas não vai mais nenhum derrubar Rativar Continuar de fumaça Nesse santo escuro vou flutuar Sem músculos não é nadar Outra vez vou te derrubar Eu sou não Graças a você estou bem Perto de mim corre em perigo A alma disso inclui você também Agora de novo escondido Invocando o medo era a rotina Já esperava ser atingido Por essa tal ex-heroína Lady Nagandir Algaridora que quer me levar Com a ideia ruim Fáginho Tanto sangue nas suas mãos Te fez se tornar De herói na vila no fim Mas entre o medo e a mentira Tem que ir do lado da justiça E seu contrato se quebrar Formar uma explosão tão grande Dentro da mansão Queria me levar O 4-4-1 vá lá O próximo é você A ver nos heróis sumiu A imprensa pressionar Mas tenho que ocultar Esse meu poder Poucos heróis Tantos vilões Não se preocupe Oh Might eu estou bem assim Saia de perto de mim Eu não preciso mais de você Quem poderá para o mundo gritar Eu estou assim Vendo tudo a desmoronar Não posso sofrer Sigo adiante Meu corpo coberto por feridas e sangue Mas pra te salvar quem aparece Herói ou vilão com o que Deku se parece Se parece Você é o próximo De dar por ele essa frase mudou O seu sentido Não sabem se o sangue e minha roupa é meu Um dos meus inimigos Depois de lutar tantas notas Meu corpo está tão cansado Eu não preciso cessar Mas meus amigos querem estar do meu lado Por que que vocês estão aqui? Só quero que me respondam isso Sim, eu quero que possam sorrir Mas preciso que estejam vivos Por favor não tentem me seguir Porque eu tenho que continuar Todos vocês saiam da minha frente Senão vou ter que os machucar Me sentaram 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 Existe uma saída Hoje eu estou marcado Não preciso ser ajudado Pelos meus amigos fracos Saiam todos do meu lado Por que? Vocês estão atrasados Essa é uma luta Entre o all for one Entre o one for all Por esse motivo eu tenho que ganhar Melhor que não se envolvam Pois afinal Vocês iludem só vão me atrasar Mas as palavras de dar me alcançarão O raracá não pude notar Mesmo que eu caia a fundo na escuridão Estarão lá pra me levantar Que surpresa você se desculpar Bakugou sim eu posso te perdoar Como coisas assim fui falar Me atrapalhar Poderiam me desculpar Me diga Quem poderá para o mundo gritar Eu estou assim Tendo tudo a desmoronar Não posso sorrir Simo adiante Meu corpo coberto por feridas e sangue Mas pra te salvar quem aparece Herói ou vilão com que Deku se parece Se parece Simo adiante